Olha lá galera, parte 2 do vídeo, parte 2, parte 2, olha pra aqui E batida, essa é a parte 2 do vídeo viu Olha aí, vamos ver como é que está o modelo aqui Estamos esperando a hora o pipoco da pata Só dá, é só tiririca facão meu velho Positivo, positivo Hoje é 4 fêmeas viu Hoje não tem macho não, macho é só os 2 Os 2 tatangas E eu e meu parceiro Pode pegar pra ali Ali não foi Na época o camarada arruma aqui Uma tiriricazinha, se tiver um chorão bom Ou um curió Mas já tem esse seto aqui Olha como é que a cachorrada vem Vem barrofando que nem boi Boi brabo E aí Tchau Se inscreva no canal. Não entendi. Não entendi. Vamos ver. O que vai dar. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Um abraço para todos vocês. Que acompanha o canal do xerife. Caçando e preservando. Em nome de Jesus. Um abraço para todos. De zero a um sem faltar nenhum. Um abraço. Um abraço. Um abraço.